I know that we can go higher, but I grow stronger, keep the love on the news Oh, every day, always the same, until you take a step and let go Oi, cara de boi! I'm here, 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 I'm here Always, always you're used to, right? And then, I'm going to start making a makeup, and today I decided to make a makeup Like, I'm like, oh my God, I'm going to have a makeup on this world And I like to make a makeup like that's a really wonderful cut, but why? Why are you explaining that makeup now? Sendo that I'm going to do this part of makeup, so I'm on the skin, I'm on the skin, I'm on the skin I'm on the skin Antes de tudo, de começar a passar base, fazer todas as coisas, é importantíssimo preparar a pele Porque isso faz a sua maquiagem durar mais, faz também com que a sua pele fique maravilhosa E não sofra com as agressões do dia a dia, entendeu? Então, prepara essa pele que faz diferença, por mais que não pareça, tá? Porque também era uma que não gostava muito de preparar a pele, não Daí, a primeira coisa que eu fiz com a pele bem limpinha, né? Eu passei esse serum, que é o serum Gotas de Encantamento da Ruby Rose, que é maravilhosa Passo ali, coloco uma gotinha, é um pumpzinho assim, ó, que eu dou uma apertada no potinho Já dá pra fazer o suficiente a pele inteira e sobra até Espalho ali no rosto, todinho, espero dar uma secada E agora eu vou pegar esse primer, que ele tem várias cores e ele parece mais um ranho Ah, atchim! Opa! Ai, que noxa, que noxa! Mas é muito legal essa cor verde, por mais que pareça um ranho Porque ela ajuda a disfarçar aquelas marquinhas vermelhas, as manchas de espinha, os poros E é maravilhoso, amo! Pena que eu comprei em miniatura, porque eu sou mão de vaca, né? Agora sim eu posso deixar a minha pele ali, agindo, ficando hidratada e maravilhosa Enquanto isso eu vou fazer minha sobrancelha Tô usando um pincel chanfradinho e uma sombra marrom Um marrom assim, que seja um marrom que não seja muito forte, nunca passe preto na sua sobrancelha Um marrom de transição assim, próximo da cor do meu cabelo Então eu pego um marrom assim meio terroso, mais ou menos E eu dou aquela contornada maravilhosa sobrancelha Sempre contornando um pouquinho pra fora Porque já que eu vou passar o oitivo depois, eu venho alinhando e deixando tudo bem retinho Um segredo que eu tenho pra não ficar marcado o alinhamento da sobrancelha Não ficar aquela coisa de duas cores, que dá pra ver bem Que muita gente comete esse erro na maquiagem Eu faço o contorno usando o quê? Usando a própria base, que eu vou usar pra fazer minha pele depois Então eu pego um pincelzinho bem de precisão E venho contornando ali, ó, a minha sobrancelha com a base Aí na hora que eu passar a base, vai parecer que eu nem contornei a sobrancelha Só vai parecer que ela é maravilhosamente desenhada E é essa a intenção que a gente quer dar Não que ela tenha, assim, uma áurea de luz branca em volta, né? Essa parte a gente não quer, não E assim como é importante você preparar a pele antes de começar a maquiagem Também é importante você preparar o olho Porque se você passar uma sombra no seu olho sem nada Ele vai manchar com certeza Porque a pele, ela tem aquelas oleosidadezinhas Tem as suas diferencinhas E ele vai manchar Então esse é um segredo de um esfumado maravilhoso É você passar um corretivo, ou uma base, ou alguma coisa E dar aquela selada Pra daí sim começar a sua sombra Pra começar a sombra, eu estou usando um pincel redondo Bem maravilhoso E uma sombra marronzinha, maravilhosa, terrosa E eu estou esfumando bem Então eu encosto meu pincelzinho ali, ó Naquela parte do meu côncavo Que eu sinto a bolinha do meu olho E começam a fazer voltinhas, assim, ó Depois eu pego uma sombra um pouquinho mais vermelha Ela é quase roxa E venho passando ali, ó Pra dentro Eu não estou nem aí se está borrando Para o lado de dentro do olho Mas eu estou cuidando pra parte que ele vai subir pra cima Porque eu não quero que ele cubra a parte marrom Que eu passei agorinha, entendeu? Eu quero que fique mesclado os dois Que se misture os dois Mas não que se suma o de baixo Porque senão por que eu passo ali o de baixo? Você pode sumir o de baixo, entendeu? Ele tem que aparecer, tadinho Mesmo que seja, tipo, não muito, né? Tem que dar aquela mesclada Mas enfim, eu faço tudo com cuidado Vocês viram que eu troquei para um pincel menor E aí depois que eu vejo que está bem esfumado Eu passo mais roxo ainda Que eu quero que fique bem marcado Lembra que eu falei que era pra causar? Ah, é, ó Tá quase parecendo que eu tomei um soco na cara Quase um hematoma Esfumo, esfumo, esfumo E quando eu acho que está bem esfumado Eu faço o quê? Eu esfumo um pouquinho mais Esfumo, 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 esfumo E quando eu acho que eu já esfumei os pincéis O que eu faço? O quê? Eu esfumo um pouquinho mais Depois que está tudo bem esfumado Vocês viram que eu dei uma borrada toda pra fora ali Não se preocupe que a gente já vai consertar Mas agora eu peguei um corretivo bem clarinho E um pincelzinho bem preciso E comecei a fazer uma linha ali, ó Marcando meu olho É bom que vocês estão vendo super, né? Porque eu estou super enquadrada na câmera, né? Sorry por isso E eu começo com ele bem marcado no canto do olho Faço dois lados iguais Só que quando chega no finalzinho ali, ó Eu dou uma esfumada com o próprio pincel mesmo Porque eu não quero que fique marcado esse finalzinho Dou uma selada com uma sombra branca na hora Porque senão esse corretivo vai craquelar E aí eu passo um pouquinho do roxo na parte de cima ali, ó Pra tirar um pouquinho da marcação do cut crease Mas não é muita Dou aquela esfumada pra ele não ficar tão branco assim Tão tipo, pá Que eu quero que fique assim Uma coisa de bom gosto, entendeu? Aí um delineado super power maravilhoso Que eu não consigo viver sem Então dá um delineado nesse olho Fiz um delineado gatinho bem puxado Bem maravilhoso E agora eu vou tirar aquele borrado Que tá na parte de baixo com o demaquilante Sim, agora a gente vai demaquilar tudo Tirar todo esse excesso de sombra que caiu E é por isso, meninas Que eu faço o meu olho antes Porque se eu tivesse feito a pele antes Imagina, o que que ia acontecer? Ia cair tudo na minha pele Eu ia ter que tirar tudo e fazer tudo de novo Então quando você for fazer um olhão Faz o olho primeiro Depois faz a pele Porque agora com a pele maravilhosa Intacta e tocada O olho já pronto Eu vou passar a minha base Antes vocês viram que eu passei Um corretivo amarelo ali embaixo dos olhos Que é pra corrigir olheiras e tudo mais E aí base, 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 base Tô usando um pincel bem kabuki E espalhando bem a minha base E agora eu tô usando esse corretivo Da Bruna Tavares Tô fazendo pinguinhos ali, ó Embaixo do olho Cês tão vendo que eu levo meus pinguinhos Para a área que passa os olhos ali Que eu não sei o nome E eu levo em direção também a minha boca Aí eu faço um bigodinho Que eu sempre faço um bigodinho Dois risquinhos ali no canto de baixo da boca No meio do queixo E na testa Ah, e também não pode esquecer Do maxilar e do meio do nariz Pra espalhar eu tô usando um esponjão Daí eu mudei pra uma esponjinha Pra ela ter mais controle do que eu tô fazendo, né? Porque não adianta a gente ter pressa E na hora que a gente vê A gente já borrou tudo E botou esponja no olho E fez um monte de coisa Depois que eu espalho todo o meu corretivo claro E eu vou fazer o que? Eu vou selar já na hora, gente Porque se você esperar pra selar com o pozinho Ele já vai começar a craquelar ainda mais Se você tem dobrinha Se você tem olheiras Coisa assim, então se ela na hora Pega um pó De preferência um pó translúcido E dá uma depositadinha ali embaixo do olho E no resto do rosto Você dá batidinhas bem de leve assim Porque a ideia não é colocar um monte de pó também Aquela coisa bem pesada, não Eu dou uma concentrada no pó mesmo Só embaixo do olho Contorno, né? Porque agora eu sou uma tela em branco Sou um fantasminha camarada Então pra deixar essa maquiagem um pouco mais Saudável Mais magra esse rosto Eu pego uma sombra escura Na verdade um pó pra contorno mesmo Escuro que eu tô usando é da Vult E faço todo o contorno ali, ó Naquele ossinho, sabe? Que tem na bochecha Esse mesmo E também faço o meio do nariz Pra dar aquela afinada marota no nariz Que ninguém é obrigado a nada Também faço na papada Porque justamente o que eu disse Não sou obrigada a nada Tem que dar uma afinada na papada Na testa, né? Porque eu acho que fica bonito Não porque eu tenho algum problema com a minha testa Até gosto Agora sim Com a pele toda feita Eu volto pro olho Começo pra mim tá o olho de baixo ali Primeiro começando com uma cor mais clarinha A cor laranjinha que eu usei Depois disso eu venho pro iluminador Eu passo o iluminador ali naquele ossinho Que todo mundo passa Na boca No risco do nariz E também no cantinho interno do olho Na parte de baixo da sobrancelha São os pontos assim, ó Maravilhosos Chaves assim Pra você dar aquela iluminada Com aquela cara de riqueza Batonzinho eu tô usando Um bem nude que é da Ruby Rose E... Tan, 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 tan Não coloquei cílios postiços, gente Quero explicar Porque se eu uso muitos cílios postiços Com muita frequência Começa a sair meus cílios De verdade Aí de vez em quando eu deixo ele dar uma descansada E fico o tempo sem os cílios postiços Mas no próximo vídeo já teremos ele Porque eu estou tendo um infanto sem meus cílios postiços Mas é isso, gente Um beijo Tchau Música 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 Música